E aí pessoal, beleza? Aqui eu falo o VATS, aqui eu te volto para mais um vídeo aqui de Vermouth 6, né? E hoje eu estou aqui para falar sobre dois agentes aqui que estão me chamando atenção e estou fazendo esse guia de agente aqui para vocês. No caso, é o BOP do Brasil, os dois personagens do Brasil. O primeiro, no caso, é o Capitão e o segundo, a Caveira. Estou um pouquinho aqui para falar o loadout que eu uso nele e na Caveira, certo? Eu também recomendo que vocês usem nas armas. Começar pelo Capitão aqui, eu recomendo que vocês usem a Pará 308, uma arma muito boa, o recoil que não é muito difícil de controlar. Tem também a M249, ela é boa, mas eu já joguei uma partidinha com ela, mas já que ela estava sem mira, não deu muito bom, mas tudo bem, né? Mas é uma arma bacana também, mas eu prefiro a Pará 308, certo? O que eu uso nela? Eu uso a Mira Kog, deixa eu dar uma carregar aqui, vou de alto dela, aí. Eu uso a Mira Kog, uma meia boa pro Capitão, uso o cano estendido, o cabo vertical e aqui a sua escolha, né? No caso, ou a textura ou o amuleto que você quiser, você pode estar escolhendo aí, né? De secundária, a única que ele tem é a PRB-92, né? Uma arma, uma pistola muito boa também. Eu não uso o cano e não uso o módulo, né? Mas eu não gosto de usar, uso o cano da defesa, né? Em alguns casos uso o silenciador e a textura a sua escolha. Eu coloquei o aqui, a Caveira. O que eu gosto dela? Eu gosto da 12 dela, que é a SPAS 15, certo? Ela é uma 12 muito forte e um tiro, se eu não me engano, ela derruba, se você acertar. Muito boa a 12. A M12 é boa também pra mapas que eu acho que são grandes e você gosta de marotar, ela é uma arma boa. O uso o silenciador, tem também o cano estendido, dependente do sujeito de jogar. Já que a Caveira é um personagem que fica avançado, eu gosto de jogar com o silenciador. Mas também eu tenho o cano estendido aqui pra mapas que tem mais longa distância, certo? No módulo não uso, uso a mira laser nela. Eu gosto também a reflex e a laser, mas gosto mais da laser. O módulo não uso nela. A textura a sua escolha e o amuleto a sua escolha também. Eu falo sobre a 12 dela. A 12 também eu gosto muito dela, eu jogo com as duas. Eu uso a mira reflex, mas você, tanto faz, você escolher. Tem uma 12, né? A 12 não precisamos de mira, mas eu gosto de usar uma mirim em todas as armas, né? Uso laser pra ajudar o hipfire, muito bom. Tem um laser de uma 12, pinhão minha, certo? E amuleto e textura, a textura a sua escolha, certo? Então aqui eu vou fazer uma gameplay aqui com as habilidades, né? Dos dois. Bom pessoal, vou ter aqui uma personalizada, certo? Só pra dar uma olhada aqui nos gadgets dos dois. Eu comecei aqui na equipe azul, uma personalizada da loja no mapa residentes. Só pra mostrar um pouquinho, né? O Capitão aqui, para os 308, BRB 92 e Claymore. Sendo que ele perdeu recentemente a sua granada pela última atualização. Só pra dar uma olhada aqui, só pra mostrar mais ou menos o que o gadget do Capitão é, né? Um personagem, na minha opinião, forte. Vou colocar, né? Vou deixar lá. Esperar aqui um pouquinho. Vou alinhamento, só pra mostrar mais ou menos pra vocês, certo? Vamos lá então. Beleza. É, sempre através daquilo, aquele gadget do Capitão, esse arco aqui, né? Tanto aqui pra... Eu jogo o PS4, né? Não sei se é o mesmo no PC e no Xbox. Acho que o Xbox é igual, certo? Mas se você apertar a seta para cima, ele vai mudar pra smoke ou a flecha flamejante, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se consigo tirar o lugar que vocês consigam ver. Aqui, ó. Vou começar aqui com a flecha. Deixa eu entrar aqui. Aqui. Ó. Assim que ela pega fogo e quem tá aqui no meio vai tomar um dano. Ela dura 12 segundos, certo? E aí ele é muito bom pra proteger o defuse, né? Pra quem não sabe, é o desativador. Mais uma vez. Aí, automaticamente, cada um tem dois. Ele vai trocar para smoke, que, na minha opinião, serve para defender locais. Certo? Aqui. O smoke dura 10 segundos. Vamos lá. É uma smoke legal. Aqui. Vou soltar mais um. Ó. Deu uma smoke muito alta, mas ela impossibilita um pouco da visão do inimigo sobre você. Ela dura 10 segundos. Tem uma smoke tão forte, mas ela é boa. Certo? Agora vamos para as armas, né? Como eu disse, aqui eu vou atirar o Capitão sem quando ela recolhe. No caso, o que acontece? Ela começa aqui, mas vai subindo um pouquinho pra direita, né? Então, o que que eu faço? Minha dica é que vocês façam na direção contrária. Então, no caso, vou tentar confiar aqui pra vocês. Pra esquerda e um pouquinho pra baixo. Aqui na lógica que você controla a sua visão. Certo? É uma arma muito boa, mas ainda mais é você ir atirando aos pouquinhos. Que você tem uma... Um... Uma precisão maior. Certo? Agora vamos para a pistola. A pistola, ela é muito boa. Ah, tem um dano legal. Então, é interessante. Aqui tá o refém. Vamos levar um ponto pra mim. Mostrar pra vocês a caveira. Certo? A habilidade dela. Deixa eu levar ela aqui fora. Beleza? Podia pular rapidão aqui, né? Vamos lá. Agora vamos pegar a caveira pra vocês. Certo? Uma caveira pra vocês. Também um personagem muito interessante. Né? Vamos pegar a caveira aqui. E, obviamente, eu vou com a 12. Depois eu vou com a... Depois... Se vocês quiserem testar, vocês podem comer a 12. Mas eu vou fazer aqui só pra... Pra gostar mesmo. Né? Qual é o getter da caveira. Certo? Ok. Eu peguei aqui mesmo. Não vou fortificar nada. E, então, qual que a habilidade dela? Vamos por assim. Vou ter uma pessoa... Um... Um amigo aqui. Ele vai descer aqui. Você está aqui. Mas, como vocês podem ver, você... Ele vai, com certeza, ouvir os passos. Então, a habilidade dela é... Os passos lenciosos. Que faz muito pouco barulho. E a musum, que é a secundária dela, dá muito dano. Você, quando atirar... Dá um, dois tiros. Não sei quantos precisam pra derrubar. Ah, sendo que acaba. Tem um tempo de recarga. Ele vai cair no chão. O que que você vai fazer? Isso vai ficar em cima dele e apertar quadrado. Né? Quando você fizer isso, ela vai interrogar. Mostrando por 10 segundos os inimigos no mapa. Certo? A M12, ela tem um estrago legal. Botando que ela tira rápido. Fizando refém. Sendo que ela tem uma distrago legal. Aqui, ó. Tirando rápido. Sendo também que ela tem uma granadinha. Impacto. Arame. Mas ela é uma... É uma M12 muito boa. Eu vou arrebentar a parede aqui. Né? Aqui. Abriu. Uma paredona. A Luzel, né? Que é a secundária dela. Dá muito dano. Dá 99 dano. Então ela tá muito boa. Sendo que ela já tem um silenciador embutida. Por isso que ela é considerada uma das rumors mais legais. Né? Na minha opinião, foi meu primeiro personagem defensivo. A cara que eu comprei. Né? Mas eu gosto muito. Mas muito de jogar de caveira. Valk. Principalmente também. São os dois que eu mais gosto de jogar. Dock. Essas coisas. Né? Então pessoal. Agora eu vou gravar. Vou gravar um gameplay aqui pra vocês. Certo? Vou colocar. Não sei se eu vou comentar. Ou vou colocar uma música de fundo. Né? Mas eu vou entrar numa parte de casual aqui. Eu vou gravar com os dois. Não me perdendo. Só pra mostrar pra vocês. Aqui. Uma parte de dia. Casual. Bom pessoal. Voltei aqui. Vou comentar mesmo. E o primeiro mapa. Do primeiro vídeo. Rainbow Sixers. Aqui do canal. Arranha céu. Né? Beleza. Vamos começar atacando. Eu vou pegar o capitão. Né? Pra mim. Dar uma jogada. Uma jogada com ele. Eu vou. Esperando juntar um pouco. De dinheiro. Pra eu comprar a skin. Do Brasil. Que eu vou equipar nele na caveira. Né? Tanto pra pistola. Quanto pra arma principal. No caso. Espaço 15. M12. Luso. E a para. A para. 308. E a. Secundária. Do capitão. Que é a pistolinha. Que eu não lembro o nome dela. De cor. Vamos lá. Vamos pra carregar. Aqui. A partida. Ok. Esperava o cara carregar. Aí. Carregou. Ok. Sempre que. Começa. Uma fase. De ataque. Do Rainbow Six. Né? Sempre começa. Com os drones. Que é uma fase. Que eu acho muito interessante. Quando eu comecei a jogar este jogo. Eu acho muito inovador. Né? Então. Vamos lá. Pra gameplay. Vamos ver se eu consigo localizar. O objetivo. Que eu não sei o que quer. Não sei se é bomba. Tá. Eu escutei. Eu acho. Bem provavelmente deve ter caveira. Estudei barulho de M12. Acho que era. Acho que era. Cozinha. Nem cozinha. Beleza. É container. Beleza. É cozinha. Não. 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 A do que viveu lá daquela escada. O que que é? Não sei. O que é essa cozinha? Beleza. Vamos rushar aqui de capitão. Ó. Tem caveira. Como eu falei. Ela tá aqui. Tem uma caveira. Ok. Não consigo acertar ela. Mas tudo bem. Meu medo agora. É que ela rushe por trás. Vamos ver se eu. já vou usar o guest aqui do capitão. Vou pedir a visão deles aqui. Pegaram. Pegaram. O cara com uma dosada na cara. Vamos ver se eu vou. Se eu vou localizar aqui. Elimine. Não. Não tem ninguém não. Deixa eu dronar. Vai. Opa. Beleza. Como é que aqui tem barricada aberta. Deixa eu descer aqui. Vou dronar aqui. Ó. O cara matou dois. Ei, cara. Tô vendo. Então, vamos ver se aqui tem. Não. Tá aqui. Um cara vindo aqui em mim. Hum. O cara. Não conseguiu atingir. Eu tô ficando passos. Por isso que eu estou. Paradinho. Tá aqui na esquerda. Tá aqui na esquerda. Normalmente com um pouco de medo. Estruçando tiros. Vou com cautela. Então, provavelmente dá pra lá em cima. Beleza. Então, conseguimos ganhar. Não fiz nada. Ai. Que tristeza. Vamos ver se eu consigo pelo menos. Pelo menos. Interrogar alguém de caveira. Pra mostrar pra vocês. Certo, pessoal? Mas o que aqui eu mostrei é a doze. Né. Então, vamos de doze de novo. Vamos ver se eu não consigo matar alguém. Né. Porque. Às vezes você atira mais uma vez sem querer. E já ocorre que você. Acaba matando ele sem querer. Vamos jogar de caveira aqui. Né. Qual que é o outro cast? É. Senhor Arame. Então, vamos lá. Caveirinha. Doc. P90. Ok. Jogava com a P90. Mas tô aqui. MP5. Posso tá fazendo aqui. E a gente tá. Digim. Também. Beleza. Pegamos o quarto. Ok. Não é melhor coisa que pra defender. No meio que não. Prefiro na karaokê. Ok. Opa. Tomei sem querer aqui um. Um. TK. Nossa. E é melhor contar errado. Eita. Ih. Fui junto. Pal… É tá horrível. Eu ia fazer o outro dia. Assim, né aí. E nem mirar nada. Pega. Opa. Eita aí, o cara tá pegando 12 com o meu lado, é que vem aqui, aqui, o que que eu vou fazer, acho que eu vou ficar, aonde? Peguei o doido gratuito, vou ficar aqui ó, cruzinha, deveria ter pegado aqui, podia ter pegado MP7, MP12, perdão, deixa eu fechar a barricada aqui, ok, se tiver alguém pelas costas eu consigo saber, fica de pessoal, acho que tem barulho, tá em cima. Tem pessoal aqui. Esse spot que eu também recomendo aqui com a M12, spot muito interessante. Opa, tem alguém aqui? Ah, tomei, ele já sabia que eu tava ali, beleza, acho que eu dei a cara muito cedo, né? Ah, ok, tudo bem. Só pra mostrar mesmo o personagem pra vocês, eu queria dar uma interrogada, né? Mas não foi possível. Identifiquei o inimigo. Alguém tem que ir lá embaixo, né, filho? E aí, meu Deus, beleza. Tudo bem. Foi pro mesmo cara que me matou. Mas é pra fazer isso. Não tem problema. Só pra mostrar mesmo aqui o que eu... A gente... Eu queria usar mais os gadgets dele. Mas... Só pra mostrar mesmo pra vocês, menos que a gente perca essa batida, eu tô postando aqui, né? Vamos lá então. Ninguém tá usando as operadoras? Acho que eu achei interessante também. Vamos... Eu já joguei com a M12 com o Jacão, mas não joguei contra aquele Jacão. Tá agora, né? E pessoal, sim, eu posso tá fazendo aqui um vídeo também sobre a mira e o Jacão aqui também, cara. O que interessante. É... Sobre a mira e o Jacão aqui, né? Que são os operadores que pode ser que eu faça o mesmo que eu estou fazendo aqui agora. Mas eu posso dar uma olhada nesse... Jäger? Dá uma olhada. De muita gente. Realmente, muita gente aqui. Só vai ver o meu drone aqui. Esses quadrinhos aqui que é muito difícil eles acham comigo, né? Não sei se eles são marotescos, tem barulho de coisas. Vou colocar a câmera lá fora, com a certeza. Vamos pegar uns ribana. Tá. Vamos subir aqui. Não dá pra subir aqui, não. Vamos subir aqui já. Aqui tem alguém. Aqui sempre tem um espertinho que fica aqui. Escutei barulho de barricada quebrando. Tá, se eu puxar o M-Rendor, eu vou muito. Vou colocar o Claymore aqui. Tá. Mais uma vez, ele tomou uma dosada na cara. Vamos ver se é pra ajudar o time. O pessoal tá roxando já. Tem que matar o bus. C4. Por favor. Por favor. e volta ele no corredor que tá limpo eu sei que estão aqui já O que é isso? Batei um aqui. Batei outro aqui. Batei um contêiner biológico. Aí me ferrei muito. Não posso carregar tudo. Batei, caramba. Beleza, pessoal. Consegui matar três aqui nessa rodada. Dá pra fazer quatro na mão. Mas ok. Ah, vocês viram que eu dei uma gachada assim. Vou explicar porque eu dei aquela gachada, pessoal. Pode ser que eu faça um vídeo sobre aquela gachada. Como que eu faço, as técnicas que eu uso e estou aprendendo ainda. Não quer dizer que essa técnica que eu uso pode ajudar você. No caso, me ajuda, certo? Então, estou falando que pode me ajudar. Eu aprendi a fazer de alguns métodos, mas pode ser que vocês aprendam a fazer de outro jeito. Eu uso bolinha. Muita gente fala pra usar o R1. Eu uso mesmo o bola no controle. Que eu acho que pra mim é muito mais fácil. Beleza. Aqui, ó. Eu tenho uma cadência legal. No recoil. Praticamente. No recoil. Muito boa. Claro. Mas vamos vir aqui. Opa. Eu não vou entrar com luz, velho. Tô dando tecla. Vai ser uma tecla muito grande. Cadê? Eu não sei. Cadê? Tá. Não tá. Não tá? Dá pra enfureçar aqui. O cara atirou em mim. Fui ao estado. Tô vendo se eu posso interrogar alguém aqui. Aí eu vou poder reforçar ali, né. Mas, opa. Não conseguisse estando drone, mas não. Ok. Eles vão vir. provavelmente da hora que eles vão ver tá, eu tô vendo o tiro pra lá que eles vão vindo aqui, ó o que tá objetivo? eu não sei, eu tiro ali é, tô objetivo aqui, véi afirma, véi oh, meu Deus acho que é um lugar muito legal pra tirar, né, véi beleza, o time tá carregando vocês mataram a Ashe, mataram o Capitão, não ai não, não, uff que susto que eu também vamo lá, time vamo lá, time, vamo lá, time, tô em último, mas beleza vamo lá, time não consegui mostrar a habilidade do que a ver se vocês quiserem ver, tá ali na descrição, não vai tá na descrição, vai tá aqui no vídeo do canal, ganhamos, muito bom time, muito bom time vamo ver aqui sai e pegou três sai e três kills né, mas muito obrigado pela sua audiência, que é muita potência aqui para o canal se você gostou do vídeo, deixe o like se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo falou, valeu e fui tchau tchau